A divisão na extrema-direita brasileira, causada pelo surgimento desse ex-coach chamado Pablo Marçal, como alternativa na eleição da Prefeitura de São Paulo em 2024, tem causado mais uma ruptura entre essas lideranças bolsonaristas. Mais distante do que nunca, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, de Minas Gerais, cansou de receber indiretas do líder religioso motivadas para a eleição da capital paulista. Então a gente está falando aqui do líder religioso. Quem? Quem que vocês acham, né? Aquele, aquele mesmo. Você vai saber agora, no Plantão do Meteoro. É muito louco, né? Um deputado de Minas Gerais, um líder religioso, tentando influenciar na eleição municipal da Prefeitura de São Paulo. Parece até começo de piada, né? Ah, um deputado, um líder religioso. Deixa eu chamar aqui na tela a Dai Oliveira. Opa, ó, já coloquei na tela a reportagem também? Não, antes disso está aqui, ó. Dai Oliveira, porque eu quero mostrar o arroba da Dai aqui, ó. Arroba Daiane J. Oliveira, para você seguir a Dai em todas as redes sociais. E o meu está aqui, ó. Arroba Lu.Júnior. Estou no Insta, Threads e TikTok, mas não faço dancinha. Dai, vamos contar mais essa história da extrema-direita, que ficou chacoalhada com a chegada do Marçal, né? Vamos, e que, né, você falou perfeitamente, né? Parece até no começo uma piada. De fato, é uma piada de mau gosto, mas ainda assim é uma piada, né? Porque a gente, infelizmente, teve aí o Brasil com essa extrema-direita, com esses fascistas crescendo na nossa política. E esse movimento que a gente chama, né, a gente apelidou de bolsonarismo, que é exatamente isso. E olha os líderes do bolsonarismo, né? Malafaia, a gente tem o Nicolás de um outro lado. A gente tem o clã Bolsonaro, né? Daí a origem do nome, inclusive, ali no Rio de Janeiro. A gente tem aí, inclusive, né? A gente tem umas pessoas também complicadas. A gente tem o rapaz do peixinho também no sul. Olha só os líderes que a gente tem nesse clã, nesse governo aí, nessa composição de política. É patético, enfim. Mas a gente tem um racha acontecendo justamente pelo apoio ao Pablo Massal e pela sua legenda também, o PRTB. Só que o Pablo Massal, ele tem os votos do bolsonarismo. Só que ele também representa uma ameaça para o que é o Bolsonaro. E, ainda mais, o Bolsonaro está inelegível para 2026, né? Daqui a dois aninhos. E a gente tem aí o Silas Malafaia, que é o articulador, que é aquele homem que orienta, de certa forma, é um dos gurus ali do Bolsonaro, tanto na política quanto no discurso, quanto também no fator religioso. Para quem não lembra, né? O Bolsonaro, ele usa a religião também para chegar nos seus eleitores, no eleitorado. A gente pode até falar um pouquinho mais disso no final. Mas a gente tem o Nicolas Ferreira, que já é aquela figura jovem, que atrai esse eleitorado mais jovem, aquela ideia de vamos acabar de formar uma família agora, os filhos dos fascistas, né? O Salmaz, inclusive, chama o Nicolas do netinho que todo fascista gostaria de ter. E é bem isso, aquela imagem do Nicolas Ferreira. E o Bolsonaro perdendo o Nicolas Ferreira do seu lado por causa do Silas Malafaia, representa, assim, um prejuízo para a sua imagem. Então, a gente está adorando, né? A gente quer que realmente briguem, briguem, briguem. Eu vou te pedir para colocar a primeira matéria que a gente traz, que é justamente, né, falando aí dessa... Que o Marçal, perdão, que o Nicolas apoiou o Marçal, e nessa animosidade ele começou a receber umas piadinhas do Malafaia, e qual foi a primeira coisa que aconteceu? Deixou de seguir o Malafaia. Olha só que maturidade, hein? Nossa! A divisão na direita brasileira esquentou com a candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, para a Prefeitura de São Paulo. O surgimento dele, como alternativa, rachou duas lideranças bolsonaristas. De um lado, está o deputado federal Nicolas Ferreira, que apoia Marçal. Do outro, o pastor Silas Malafaia, que defende a reeleição de Ricardo Nunes. E essa briga ficou clara nas redes sociais ontem, após Nicolas deixar de seguir Malafaia no Instagram, depois de receber indiretas sobre a eleição. Recentemente, Nicolas postou um vídeo criticando Nunes, dizendo que o atual prefeito faz parte do sistema, diferente de Marçal. Em resposta, Malafaia gravou outro vídeo, sem citar o deputado, mas afirmando que Nicolas deveria ter ficado de boca fechada, em consideração a Bolsonaro, que apoia Nunes. O pastor evangélico é uma das principais vozes bolsonaristas contra Marçal na campanha. Ele já gravou diversos vídeos criticando o ex-coach e dizendo que ele não merece o voto da direita nas eleições de São Paulo. Procurado pela coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, para comentar a decisão de deixar de seguir Malafaia, Nicolas Ferreira afirmou que não comentaria. O pastor também não respondeu. Pois é, parece aquele fim de relacionamento, que a pessoa não quer mais a alegria do outro, e aí terminam trocando farpas. Inclusive, essa troca de farpas já vinha acontecendo há certo tempo. Mas a gente tem aí, vale lembrar, que a gente tem o Malafaia brigando com muita gente da extrema-direita, que tem uma aliança ali com o Bolsonaro por causa do Marçal. É muito nítida essa divisão que vem acontecendo. E aí, Lúcia, eu vou te pedir para a emenda não duvida por quê. Porque a gente teve também, a gente tem uma fala, qual foi a fala do Pablo Massa, do Malafaia, perdão, que ativou essa animosidade maior com o Nicolas Ferreira, a ponto dele resolver largar, de seguir. E assim, só um detalhe, só um parêntese, que é importante a gente falar. Esse deixar de seguir não é aquele deixar de seguir artístico, muitas vezes de, ah, sei lá, não sei quem não me segue, eu vou lá deixar de seguir. Eu tenho nada para fazer, eu vou deixar de seguir alguém. Não é muito sobre isso. Existe um peso político, né, que é um peso muito individualista e um peso também coletivo. O Nicolas Ferreira, nesse caso, deixar de seguir o Malafaia, ele está sinalizando alguma coisa. E essa forma de sinalizar é sinalizar um desentendimento, é sinalizar que ele não tem interesse nenhum em dialogar com este quadro. Mas, vamos lembrar que são da extrema direita, né? Então, assim, se precisarem de dinheiro, se precisarem de alguma oferta, se for interessante para eles em algum momento, eles podem estar na mesma mesa. Mas isso forma, sim, uma divisão muito clara sobre os rumos que a gente vai tomar nos próximos dois anos com esses quadros na nossa política nacional, que é interessante a gente analisar. Agora, o que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Eu provo que Pablo Marçal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexandre Moraes e já disse que se for eleito prefeito, vai governar com a maioria dos partidos. Agora, você que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro. Tinha que ficar de boca fechada, porque eu amo o Bolsonaro, eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada. Você está fazendo o jogo desse psicopata afaxante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe... Termina mandando Deus abençoar. Depois de encher de xingamento. Mas, cara, se prepararam a pipoca aí, né? Para ver isso, porque está sendo engraçado. Não, eu gosto muito dessa forma. Ele não tem história da direita. E aí, a minha pergunta, inclusive, qual é a história da direita, né? A gente vai começar a falar da história da direita. A história ali dos partidos que surgiram junto com a dissolvição do Arena. E do MDB, que eram partidos, inclusive, que apoiaram a ditadura. Estavam ali naquela formação da ditadura. Para falar sobre esses partidos, eu entendi, né? Que história é essa da direita que a gente precisa contar no Brasil, né? A história da exclusão, enfim. Mas o Malafaia, na cabeça dele, faz sentido, né? Você xingar uma pessoa e reduzir ela em todos os momentos. Nicolás, a gente pode não gostar dele. É importante, inclusive, não gostar do Nicolás. Mas ele é um deputado mais votado de Minas Gerais, né? Um dos mais votados do Brasil. Então, se você tem um quadro desse na sua relação política, é um quadro muito importante. Infelizmente, o Nicolás, ele tem boas relações, né? E tem um candidato dele em Minas Gerais que está ali despontando. Ele tem uma posição muito importante dentro desse partido. Mas a gente está esquecendo uma coisa. O Malafaia, de fato, ele é o guru. Ele não é o político, aquele político que tem ali uma legenda e que está na linha de frente. Inclusive, ele já falou isso em uma entrevista recente que a gente mostrou aquilo. Essa entrevista com a Fontenelle. Ele chegou a falar que ele não era do PL, ele não é do partido em si, mas ele tem aquela relação toda porque ele apoia o Bolsonaro. Ou seja, ele está nessa figura ali como um amigo. Só que, como ela fala, ele não dá ponto sinói. Não vale esquecer disso, né? Ele não está por tantos anos na política à toa. E quando ele vai e ele cumpra essa briga de bater no Massal dessa forma, ele está querendo tirar os apoios que o Massal pode tentar articular para um projeto aí a médio e longo prazo. E é exatamente essa a tentativa que ele vai fazendo. Só que com a forma que ele vem trabalhando, ele vai conseguindo distanciar ainda mais algumas pessoas. Inclusive, a gente tem mais ou menos um mês, né? Aconteceu logo depois do primeiro de... Então, não foi até um mês, tem três semanas. Logo depois do 7 de setembro, a gente tem um vídeo do Nicolas em que ele fala que ele já tinha declarado o apoio ao Massal porque ele vai apoiar qualquer pessoa que vá de contra ao Boulos, mesmo sendo uma orientação do Bolsonaro que o apoio fosse para o Nunes. Mas o Massal, ele recebeu esse apoio do Nicolas e isso também já foi um começo dessa declinada maior na relação entre o Nicolas e o Malafaia. Vamos assistir? Eu já me posicionei sobre o Massal, você está desatualizado. E, primeiro ponto, ele já inclusive se posicionou sobre o meu posicionamento. Segundo ponto, de que eu estou no segundo turno contra qualquer um que estiver contra o Boulos. Terceiro ponto, o meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque esse posicionamento não te agradou. Quarto ponto, ele disse que não vai ter segundo turno, então não estou entendendo a histeria e a euforia de alguns. Quinto ponto, eu me posicionei contra a censura que ele sofreu. Afinal de contas, seria muito incoerente da minha parte, não ser a favor da liberdade. Alguém que defende isso há anos, tem lutado por jornalistas que estão exilados, deputados que são caçados, pessoas que estão presas agora justamente por conta do dia 8. E eu me posicionei muito antes, por exemplo, até mesmo do Bolsonaro e outras pessoas. Fui um dos primeiros a me solidarizar com o Massal. E, por fim, abria bem claro que quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, estou refletindo sobre São Paulo. Que coisa, hein? Não, adorei que o chat já falou assim, ele se posicionou sobre o posicionamento do posicionamento, e tem vários pontos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, né? Essa linha do Nicolás Ferreira é justamente uma linha também que vai nessa questão da agressividade. Ele vai lá para os stories dele, gravar sobre absolutamente tudo. Ele, não à toa, entendeu que o que o MBL fazia, fazia sentido, né? E ganhava visibilidade. Ele utiliza isso com essas pinceladas de polêmicas, e justamente com essa forma de ataque. Me posicionei sobre o Massal, defendo o Massal, o Massal é maravilhoso, estou aqui com o Massal, porque todo mundo que vai te encontrar o Boulos, eu estou dentro. Não faz sentido? Não faz sentido, porque ele poderia fazer a lógica do voto útil e dizer, olha, posso, eu me simpatizo com o Massal, mas eu vou orientar aqui, quem gosta de mim, mora em São Paulo, que vote fulano de tal. Porque é isso que a gente faz, não tem respeito, compromisso, a gente entende as dinâmicas políticas do partido, mas a gente também vai, e a gente não pode esquecer que o Nicolas tem interesse também em crescer politicamente, e crescer dentro do partido, e entre eles essa animosidade, essa rixa, essa pipunha, faz com que eles tenham esse crescimento, né? Então, e de fato a galera luta muito como se fosse um fã-clube, né? Eu estou do lado de fulano, estou do lado ciclano, e se eles se encontram na rua, eles inclusive saem na porrada. É exatamente essa dinâmica da extrema-direita. No ator, a gente vê um crescimento de violência política, a violência que vem na linha da agressão física, não só da verbal-psicológica, mas também da agressão física que vem crescendo, como a gente até já falou aqui no metório nos últimos dias, né? De fato, a gente quer que eles briguem, é divertido de certa forma haver essa briga, é triste para a política, mas a gente entende que existe uma divisão aí na extrema-direita que pode ser benéfica, já que eles não conseguem se articular para uma campanha nacional daqui a dois anos. Então, pelo menos isso, a gente pode esperar alguma coisa. Mas ainda vai ter muita água, vai rolar nesses dois anos pela frente, né, Lúcia? Vocês estão sentindo esse clima ou não? É um clima assim de traição? Cara, na política isso acontece direto, especialmente nesse campo aí, a gente já viu muito, né? Quando começa a afundar algum barco, ou quando outro barco está emergindo, a galera começa a pular, né? Começa a pular. Como a Day falou, o Nicolas tem pretensões políticas, talvez sair da aba do Bolsonaro seja até bom para ele. Talvez angariar, porque essa galera do Marçal aí é a mesma galera que apoiava o Bolsonaro, mas agora está dividida, talvez seja o caminho para o Nicolas ter sua independência, porque por enquanto ele fica na aba ali do Bolsonaro mesmo. E aí que os filas malafaias da vida ficam loucos com ele, né? Porque enfraquece. Quer dizer que não tem jeito. Enfraquece o lado bolsonarista, com toda certeza. A gente só pega a nossa pipoquinha e esperando que o outro espectro político aproveite isso de forma inteligente. Até agora, não aproveitou muito. Day, mais algum ponto que você queira trazer? Não, era isso mesmo, que a gente vai pegar a pipoca para acompanhar. Exatamente, mas ó, a Day não vai fugir, não. A Day vai me ajudar a fazer aqui a propaganda da TV Cringe, que é um recadinho especial para você, porque a TV Cringe é um novo canal do Meteoro, em que a gente junta vídeo ensaio, react, tudo numa pegada bem anos 90. A gente fala sobre cultura, arte, história, filosofia e muito mais. É um projeto novo, um formato novo, mas se conecta muito com o início do Meteoro. E a gente te convida para se inscrever. O endereço está aqui embaixo, youtube.com barra arroba tvcringebrasil. Mas é claro, só se você quiser. E, por incrível que pareça, eu achei que eu tinha amigos aqui no Meteoro, acho que eu estou sentindo um climinha de traição aqui também, porque Pedro Zambardi e Dayane Oliveira estão inventando moda. Eles viram um vídeo meu vestido de Pikachu numa premiação da Cultura Nerd, e eles querem que eu apresente o plantão vestido de Pikachu. Só que eu falei, eu só faço isso se a gente chegar a 100 mil inscritos na TV Cringe. Se não, não. Então tem essa condição aí, Dayane. Por favor, pessoal, precisamos de mais inscritos para o lúcido investido do Pikachu. Tem que valer a pena, né? Então, ó, eu só pago esse mico em rede nacional, internacional, para um milhão, mais de um milhão, quase duas milhões de pessoas, se a gente chegasse a 100 mil inscritos na TV Cringe. Ó, estamos com 85 mil no momento. Se vocês ajudarem, quiserem ver essa patacoada, né? É isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado, Dayane Oliveira e Pedro Zambarda, né? Tchau. 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 Tudo bem? Tchau. Tchau, tchau.